Aô, aô, galera Não sei se dá pra ver, mas tá caindo um espinho de chuva Ih, não, vai fazer o que? Dá um vídeo Primeiro vídeo de 2018 vai ser o que? Na chuva Não tem o que fazer, né? Meu Deus Não é gelado, não Pera aí, já tá dando saco Vou arrumar um jeito de filmar isso O motoco tá podre, viu? Tá podre Ih, aqui tá gelado Não sei se é assim que pega O bom é que ele sai uma graça na chuva Eles estão andando bem de chuva Ah, mano, sobrinho, hein? Uh, 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 uh Hã? Dá pra rir daí? Dá Primeiro vídeo de 2018 Errou, 19 Eita, 2019 2018 Dá pra me dar, né? Já Já Vem aqui, vachá Estamos indo a moto na chuva Estou reclamando, porque já vamos no ar Já deixo o like aí, agora eu jogo o like e agora tu tá enxergando nada. Tá vendo? Tchau. 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 Não tem que ligar. Deixa o like aí, galera. Comenta. Segue o meu Instagram. O Instagram tá aí na descrição. Se inscreva no canal. Se o Pai de Deus permitiu eu comprar essa Então eu vou vindo nessa vez E é boa, a moto é boa É muito velho 5 anos Moto de uso Já tive moto de 18 anos 5 anos Agora faz 6 anos Não deu 19 6 anos de uso é pouca coisa Música 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 É isso aí, segue no Instagram, segue no Instagram, do Dando Grau, deixa o like, comenta, um breve mais vídeos, é isso aí, valeu.